Está no ar mais um giro dos famosos. Manter um relacionamento requer muita dedicação. Algumas pessoas acreditam tanto no amor que são capazes de largar tudo pra viver a vida a dois. Na vida das celebridades não é diferente não, viu? Muitas personalidades da mídia já abriram mão da fama e se doaram exclusivamente aos seus maridos. Stephanie Brito largou a carreira como atriz e mudou-se para a Itália pra acompanhar o então marido Alexandre Pato. É, o casamento não durou muito e Stephanie voltou ao Brasil para retomar seus trabalhos. Lisandra Souto. Ela largou a carreira pra se dedicar ao maridão, o ex-jogador de vôlei, Tandi. Lisandra e Tandi têm dois filhos, fruto desse casamento que não terminou tão amigável. Ela já voltou às telinhas e em uma superprodução bíblica. Suzana Werner. A loirinha largou tudo após casar com o ex-goleiro da seleção brasileira, o Júlio César. O casal ainda estão juntos, morando em Portugal, e completaram 14 anos de união. Pelo visto foi uma decisão que valeu a pena, né? Quem não se lembra da Daniele Souza? Ela ficou conhecida como Mulher Samambaia em um programa de humor. A jovem assistente de palco largou tudo quando conheceu o jogador Dentinho. E aí se mudou com ele para a Ucrânia. E tem três filhos lindos. E você, largaria sua carreira pra viver um grande amor? O Giro dos Famosos fica por aqui. Até semana que vem.